Bom, eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque é o último dia aqui nessa minha sala. Essa sala que eu tenho é a segunda e eu trabalho dentro de um salão de cabeleireiros, o Estúdio Dui, aqui em São José dos Campos, e como nós vamos mudar a localização, consequentemente vou junto, vou ter uma nova sala, e eu queria guardar esse vídeo de lembrança pra mim, porque foi uma sala, assim, muito especial, onde eu comecei a ter de verdade meus clientes, uma tabela de clientes um pouquinho maior, e eu queria dividir com vocês, porque uma vez eu fiz um vídeo no Instagram e uma moça lembra, ela faz um tour pela sua sala, eu nunca tinha nem pensado nisso, e eu achei muito interessante, eu quero até esse vídeo pra poder guardar pra mim mesma, sabe? Quando eu comecei na área, eu pesquisei vídeos no YouTube, na época não tinha muitos, não faz muito tempo que eu tô nessa área, mas há um tempinho atrás não tinham muitos vídeos, e eu tinha muita curiosidade de saber o que a pessoa tinha, o que a pessoa comprou, quais aparelhos ela tinha, e assim, não achava vídeo, não achava nada, então eu acho muito interessante, talvez quem esteja começando, e eu sei que essa área só tende a crescer, né? Então eu acho que vai ser legal. Eu vou fazer um girozinho, a sala não é grande, eu não tenho muitas coisas com muitas pessoas, vários aparelhos, não tenho, mas vai ser até bom, porque vocês vão ver que não precisa de muito pra começar, e quem sabe vocês criam coragem, né? E é isso aí, eu vou dar um girozinho aqui e vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Atrás da porta eu deixo um roupão, né? Geralmente depois de um detox, a pessoa quer ir no banheiro, então ela consegue ir pro banheiro com o roupão. Tem um janequinho aqui, que inclusive, deixa eu mostrar pra vocês, mandei bordar com a logo do estúdio, tudo, ficou bem bonitinho. Deixo a bolsa, tem uma toalhinha ali que é pra eu ir secando o que eu vou sujando. Bom, uma balança simples, tem um espelhão aqui, gente, isso aqui é essencial de uma sala de estética, né? Tem um nichozinho, aquilo ali é um aromatizador, e também tem a cromoterapia, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei no site da Americanas, esse aqui, e olha, eu consigo escolher a cor, e eu não sei se vocês estão conseguindo ver o vaporzinho saindo. Será que vocês vão conseguir ver? Eu já, acho que aqui deu pra ver, né? Olha lá, eu mostro já pra vocês o que eu coloco dentro. Nesse nicho, eu costumo deixar os produtos de home care. Todos os meus produtos acabaram, só restaram esses. Vocês podem ver que eu gosto muito dessa marca da BioAge, inclusive é um dos produtos que eu uso bastante aqui na sala. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, ó, que eu uso dentro do aromatizador. Gente, esse aqui foi um dos primeiros equipamentos que eu comprei quando eu comecei na área, que é a manta térmica, excelente pra detox corporal, pra retenção de líquidos. Não tem igual, eu gosto bastante. Esses aqui são os dois aparelhos que eu tenho. Os dois são da IbraMed, eu tenho esse sono pulse 2, que é o ultrassom estético, e eu também consigo usar corrente russa. Esse, inclusive, até tem o ultrassom fisioterapêutico, porém eu só uso o estético, né, aqui. E aqui embaixo eu tenho o dermatônus. Dermotônus é legal porque eu consigo usar tanto corporal quanto facial. Então, o peeling de diamante e a endermoterapia, né, ou vacuoterapia, como vocês preferem chamar, eu consigo usar nesse aparelho. Aqui embaixo eu tenho alguns produtos, né, o detox da LACMA, que eu gosto muito, o SOS Shape. Tem o creme da Flair, tem um aqui da Javi, esse gel eu uso pro ultrassom, e aqui a máscara de LED. Gente, esse carrinho aqui me ajuda muito, muito mesmo. Consigo apoiar todos os produtos que eu vou usar naquela sessão, então, super bacana, precisa ter. Tem uma baguncinha aqui, eu não arrumei a sala, eu tô entre uma paciente e outra aqui, mostrando pra vocês um pouquinho. Mas, outra hora eu até mostro mais dos produtos que eu tenho. Mas, agora eu deixo a alta frequência, ali embaixo, tem as tuquinhas, a máscara, luva, os produtos que eu vou usar, como eu falei pra vocês. Aqui são mais produtos faciais, aqui os corporais, as máscaras faciais que eu gosto muito, a gila amarela da Tulipia. Qualquer hora eu mostro com calma pra vocês tudo isso aqui. Essa minha maca também foi uma das primeiras coisas que eu comprei, deixa eu mostrar pra vocês. É uma maca portátil, da Legno. Eu comprei em uma feira de estética, inclusive a primeira feira que eu fui, porque no começo eu também atendi home care. Sabe? E aí, então, foi bem interessante pra mim. Tem uma escadinha, um tapetinho básico. Isso aqui também é muito legal, que é uma esteirinha de massagem. Então, eu deixo aqui, já ajuda a coxuar a maca, né? Então, eu gosto também bastante. Vamos lá, que é mais? Essa cadeirinha aqui é meu xodó. Adoro essa cadeira, eu comprei na Tokstok. Essa almofadinha eu comprei na Leroy Merlin. Tem uma mesinha de apoio aqui, onde eu coloco, onde eu faço as avaliações, anoto, faço agendamento. Minha maquininha de cartão é essa. Tem um álcool aqui que acabou. Álcool 70, pra higienizar. Tá? Minha agenda. Gente, como eu tô lhe mudando, já até comecei a trazer as caixas pra cá, pra conseguir guardar tudo dentro. Essa bolsa aqui me ajuda muito. Eu ganhei ela em uma feira de estética. Eu gastei, sei lá, quantos reais? Na Play, eles me deram essa bolsa. Eu consigo carregar toalha, lençol, trago sempre toalha e lençol limpo de casa. E depois, o que eu sujo, eu coloco aqui e levo pra lavar também. Depois eu fecho. Essa cadeira, gente, é a mesma que eu uso ali, quando eu tô atendendo, tá? Então, é a mesma, eu arrasto pra lá mesmo. E aqui eu tenho os produtos de banho de lua. Tem uma fita métrica aqui, pra poder medir, tirar as medidas, né? Quando eu faço a variação corporal. Tem esse kit de limpeza de pele de ouro que eu amo. Muito, muito boa. Tem aqui alguns da Armaholler, pra microagulhamento, né? Aqui eu tenho alguns kits suídos da LACMA. Tenho duas caixinhas aqui da BioAge. Minha paquinha, gente, caiu da porta. Ai, meu Deus. Realidade, gente, fazer o quê? Aqui, gente, nesse armarinho, eu consigo organizar as toalhas. Na verdade, não tá muito organizado, mas tá guardado aqui. Os lençol de TNT, a máscara térmica também tá ali. Tem lençol de pão. Tem mais algumas coisinhas. Eu não vou conseguir mostrar agora tudo, mas eu tenho uma bolsa térmica pra pedras. Então, quando eu vou fazer massagem com pedras quentes, eu consigo usar. E ali, gente, tem uma panela elétrica de arroz. Vocês devem estar perguntando por que daquela panela. Antes de eu ter essa bolsinha térmica, pra hora eu mostro direitinho. Eu usava a panela de arroz. Não é tão eficiente, mas funciona, entendeu? Aqui tem um potinho com amostras. Geralmente eu dou pras minhas pacientes, clientes, como vocês queiram chamar. Tem esse lixinho que a gente descarta agulhas ou roller de microagulhamento. Provavelmente, esse armarinho não vai comigo. É lá pra outra sala. Porque lá eu vou ter um armário. Então, provavelmente ele fica. Gente, é isso. Quem sabe um dia eu volto pra contar um pouquinho sobre o meu curso, a graduação que eu fiz. Aposto que eu escolhi fazer, enfim. Eu quis, como eu falei, gravar um pouquinho aqui dessa sala. Até pra guardar de recordação mesmo. Pra mim, né? E pra vocês notarem a curiosidade. Porque eu tinha bastante. Então, eu acredito que também muita gente tem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau.